Fala rapaziada, mais um vídeo aqui de jogo real device aqui no canal e dessa vez é um jogo meu jogando pelo ovos Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, senta o dedo aí no like lá ele E não esqueça de deixar aquele comentário pra dar aquela moral no vídeo, é nóis e tamo junto Não esqueça de deixar aquele comentário, não esqueça de deixar aquele comentário E aí . 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 Ladrão! Agora, Isabel. Agora! Bela bola, Lutani! Bela bola, Lutani! . A CIDADE NO BRASIL Boa, boa, come aí! Boa, 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 boa!